O tópico que nós vamos abordar agora para fazer esse diagnóstico é o chamado Estado de Direito. Significa o que, Pondé? E como ele está ligado à funcionalidade da democracia? A gente fala Estado de Direito, a literatura especializada, que é quase toda em inglês sempre, chama de Rule of Law. Quer dizer, Estado de Direito significa uma sociedade em que ela é regrada pela lei. Uma tradução selvagem. Ela tem uma regra que é a lei. Parece redundante o termo em inglês. O Estado de Direito é a dimensão claramente jurídica da democracia. É muito comum muitas pessoas entenderem que a democracia é só um regime eleitoral. Que ela é só um regime pautado pela chamada soberania popular. O que em absoluto é verdade. A guarda da democracia, no sentido de proteção da democracia, depende muito de que haja nela uma instituição contra-majoritária, como se chama. Não que seja contra a maioria, mas é contra-majoritária no sentido de que ela esteja despregada da função eleitoral. Porque ao estar despregada da função eleitoral, ela teria aqueles que fazem parte dessa instituição contra-majoritária, que é o Poder Judiciário, e o SCF no topo, essas pessoas estariam protegidas da necessidade de garantir serem eleitas. Porque se elas tivessem que ser eleitas, ia dar a mesma patifaria que dá em toda eleição. Ao mesmo tempo, a ideia é de que o que rege essa instituição contra-majoritária é a competência. É a competência no exercício da função. Saber instalado, como se fala, conhecimento do objeto, no caso lei, julgamento, constituição, o que for. E, ao mesmo tempo, essa instituição que garante o Estado de Direito, garantir que todos são iguais perante a lei. E como que o Brasil está nesse quesito? Então, o Brasil nunca foi muito bem das pernas, esquisito, infelizmente. E isso, de novo, troca o governo da hora e continua sendo problemático. É claro que, no caso dos supremos, no Brasil e nos Estados Unidos, eles são escolhidos por figuras do Executivo, sabatinados por Senado. Se há uma convergência entre os poderes, estraga o processo. O cara devia ser sabatinado de verdade. E, uma vez indicado para o Supremo, se descolar de qualquer interesse político ou empresarial ou de business. Isso atrapalha, como isso não funciona muito bem, esse mecanismo da indicação daqueles que compõem o Supremo Tribunal, como isso não funciona muito bem, o resultado é que a ideia de que todos são iguais perante a lei não anda muito bem. Outra coisa que faz com que não ande muito bem é se você tem dinheiro ou não. Se você tem dinheiro, e o dinheiro, normalmente, ele vem acompanhado de uma rede de relações. O poder tem vocação ao poder. Certo? Então, se eu tenho muito dinheiro, eu provavelmente conheço pessoas nas altas esferas do poder do Estado. Isso pode facilitar muito a minha vida se eu tiver algum problema com a lei. Tenta, assim, a ver com aquele pensamento para os amigos, tudo para os inimigos. Você falar essa frase, para quem fica tentando passar a ideia de que o Brasil é uma ordem e um Estado de Direito superoperacional, é quase como você jogar água benta em cima do vampiro. A figura fica assim. Porque, de fato, não é em todos os níveis, mas principalmente nos níveis que interessa, no Brasil, sim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. A prova é que quem não tem amigos nas esferas de poder pode estar apodrecendo na cadeia sem nunca ter passado por nenhuma investigação, julgamento ou o que for. Essa é a prova cabal. Se você não tem, e aí que eu estava falando, dinheiro, poder, tem vocação ao poder. Então, a convergência entre o poder econômico de certas pessoas e grupos e o poder político, tomando café da manhã, fazendo happy hour, certo? Fazendo encontros em restaurantes fora do país, ou encontros com especialistas, empresários e juristas fora do país. Tudo isso, certo? Quando você olha do ponto de vista da ciência política, você diz, isso não é bom. Eu vejo isso acontecer nas redes, isso é mais fácil ainda hoje. Às vezes, os canais não, a mídia oficial não fala disso claramente, pelas mais variadas razões e motivos. Mas, quando a gente vê isso, principalmente nas redes sociais, isso produz uma sensação na população em geral, que é assim, olha a patifaria aí, olha como eles se encontram. Os americanos diriam, no final de semana todos vão jogar golfe. A gente diria, no final de semana todos comem pizza juntos, enquanto eu estou do lado de fora. Então, o Estado de Direito no Brasil, independente de existir juízes bem-intencionados, procuradores bem-intencionados, que normalmente acabam sendo atropelados pela máquina, certo? Não conseguem nadar, tamanho das ondas de mal funcionamento e corrupção. E corrupção não é só dinheiro, né? A gente sabe disso. Então, infelizmente, o Estado de Direito no Brasil não anda bem. Sobre esse assunto, o Estado de Direito, nós ouvimos a juíza Natália Sena e o advogado Antônio Carlos de Freitas. E eu posso dizer que a lei é para todos, mas como é próprio da lei, há muita capacidade de interpretação e de manejo. Aqueles que têm os melhores auxiliadores dessa interpretação conseguem mais sucesso. Mas não é um sucesso garantido. Mas o que é de fato é que você tem margem pelo próprio direito a interpretações, a manejar. Por isso que você tem toda uma estrutura de judiciário, de advogado, de promotor. É óbvio que esse acesso e esse direito amplo à justiça, na forma que ele foi concebido, se ele está concebido lá na Constituição, ele ainda encontra barreiras e dificuldades, sim. A gente não tem como negar isso. E essas barreiras e dificuldades acabam por delimitar ou restringir esse acesso à justiça. E o que precisa mesmo para executar direito, para garantir direito, são as estruturas, as instituições. Isso se fala muito pouco. Instituição depende de uma engenharia institucional, depende de dinheiro, dinheiro público, depende de concurso público, depende de formação jurídica, de formação técnica. É mais custoso, é mais demorado, mas é a única forma de você ter um Estado democrático de direito na realidade. O acesso à justiça tem que ser garantido durante todo o trâmite processual. O acesso à justiça tem que ser considerado o direito a um juiz imparcial, a aplicação de normas e princípios de forma igualitária a todos, independente de qualquer atuação externa e efetivamente conseguir concretizar aquilo que é reconhecido em sentença. Então, a gente também tem que ter essa preocupação de garantir esse acesso no início, no decorrer do processo e também no concretizar a decisão, a sentença que é reconhecida judicialmente. Você tem uma necessidade muito grande de ter defensores públicos, que são os advogados públicos que vão poder defender a população menos favorecida. O importante para um juiz é ver os autos do processo, é ver o que o processo está dizendo, as provas colhidas, os argumentos de ambas as partes. Mas, na prática, são seres humanos e eles acabam trazendo repertórios pessoais. Então, a gente também tem que ter essa preocupação de garantir esse acesso no início, no decorrer do processo e também no concretizar a decisão, a sentença que é reconhecida judicialmente. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Eu prefiro falar de um outro jeito. Aos profissionais do direito que sabem manejar os recursos jurídicos, usar os instrumentos jurídicos, a melhor jurisdição. Para os profissionais do direito que não sabem manejar esses recursos ou que manejam mal, a pior jurisdição. É isso que acontece na prática. Tem um outro fator também que pode, e sabe-se muito bem que acontece em relação aos juízes, mais especificamente do que advogados enquanto tal, é porque o direito, ele é hoje atravessado por certos princípios extrajudiciais, mas de fatores sociológicos e políticos. Traduzindo em miúdos, você pode ter atravessamento da interpretação da lei a partir de pressupostos ideológicos. E isso pode fazer com que a aplicação acabe sendo, de alguma forma, lida pelo que bem falou o advogado. Quer dizer, as leis, como se diz sempre, existe a letra da lei e o espírito da lei. Entre a letra da lei e o espírito da lei está aqui aquilo que em filosofia chama-se hermenêutica, a interpretação da lei. Então, é evidente, ruim com ele, pior sem ele. Mas é evidente que é um mercado em crescimento, caro, a maior parte da população dificilmente tem como sobreviver no universo como esse. E, por outro lado, a gente sabe muito bem que, mesmo que tenham profissionais extremamente honestos, a gente sabe que também existe corrupção nesse nível. Bom, Dé, por que as democracias morrem? Porque as democracias morrem, olha, a gente precisa de um tempo para saber se elas vão morrer de vez. Mas, até agora, elas morrem por golpe exterior, que a gente sabe, do Estado. Mas, o que está no horizonte nos últimos tempos, elas morrem principalmente por manipulação daqueles que ocupam cargos dentro do próprio Estado. E, inclusive, esses livros todos aí, de democracia morre e tal, lidam com esse tipo de problema. A democracia morre quando você tem um enfraquecimento muito grande do líder executivo na mão de um legislativo muito corrupto. Então, ela também perde força. Ou seja, as democracias morrem sem golpe exterior. Elas morrem quando a relação entre os poderes saudável, que é de uma certa distância, um pouco de conflito, um pouco de parceria, colapsa. Quando essa relação de distância colapsa, a democracia vai literalmente para o saco.